O SNS é uma das maiores conquistas do nosso regime democrático e por isso é que vários senhores deputados já o referiram hoje. E se é verdade que tem sido sistematicamente apontado como um dos melhores do mundo, também é verdade que há dados que são preocupantes. Já em 2019, o Eurostat indicava Portugal como o país com o maior grau de população com necessidades de cuidado de saúde não satisfeitas. Atualmente, 16% dos utentes, 1,7 milhões de pessoas, não têm médico de família atribuído e este número aumentou 230 mil desde 2022. Apenas 60% dos casos urgentes cumprem os tempos de triagem e a taxa de ocupação de internamento é de 91%. Nos cuidados continuados, as filas de espera aumentam e há cada vez menos camas. Por isso, é verdade que há problemas no SNS, mas esses problemas não se resolvem com mais um remendo. Notamos que o nome do programa passou de Plano de Emergência para a Saúde para Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Porque, na verdade, este não é um plano de emergência, porque não vai resolver no curto prazo nenhum dos problemas que o SNS tem, nem é para a saúde. Mas é um plano de transformação, isso é certo, transformação porque muda o paradigma da saúde em Portugal. São os centros de saúde privados, é os milhares de pessoas que perdem o direito ao seu médico de família, é subcontratar e contratar privados para fazer tarefas que deviam ser o SNS a fazer. A verdadeira transformação que o SNS precisa e a verdadeira emergência a que é preciso dar resposta é a falta de profissionais de saúde, que este plano deixa de fora praticamente todos. Os enfermeiros, os técnicos do INEM, os farmacêuticos do SNS, os técnicos superiores, os técnicos auxiliares de saúde, administrativos, profissionais de reabilitação e tantos outros que enfrentam condições de trabalho extremas e remunerações inadequadas. Senhora Ministra, os profissionais de saúde estão fartos da conversa dos heróis. Os profissionais de saúde não querem ser heróis, não têm que ser heróis. Os profissionais de saúde têm que ter o seu trabalho respeitado como qualquer pessoa e a sua dignidade enquanto trabalhadores respeitada e bem remunerada como deve ser. E este plano, em vez de fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que faz é, em vez de contratar e reforçar os equipamentos do SNS, paga aos privados para prestar um serviço que será um serviço de pior qualidade. Comparação de custos, estimativas, nada nos é apresentado. E quando falamos de equipamentos, a emergência é, também já foi aqui referido, a execução do PRR, como ainda alertava há poucos dias o Conselho de Finanças Públicas. Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, este não é um plano de emergência para a saúde. É um manifesto ideológico. Aliás, ele podia ter sido escrito pela iniciativa liberal. É a completa passagem para os privados daquelas que são funções que devem ser funções do Estado. Que está mais do que provado, aliás, já em outros debates sobre saúde, aqui referi, já está provado, demonstrado com estudos, os serviços nacionais de saúde que privatizaram, acabaram a prestar piores cuidados de saúde às pessoas. Não é isso que nós queremos. A execução deste plano de emergência vai ser o princípio do fim do Serviço Nacional de Saúde Público, universal e tendencialmente gratuito, como o conhecemos. Obrigado.